Viu? Juliana? Você... Você nunca me falou sobre isso. Achei. Achei. Adriano? Adriano? Ah, Juliana. Deixa o cu. Faz isso comigo não, velho. Romero Brito? Se eu to chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guaraparibuzos é a minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Rave? Rave? Qual o seu nome? Felipe? Smith? Seu cu. Mata o papai. Quebrou, velho. Quebrou, velho. Quebrou o meu braço. Quebrou o meu braço, velho. Quebrou, quebrou. Marcelo, não. Quatorze. E o Brito? Doido de droga. Primeiro Brito? Primeiro Brito. Minha vida. Acabou. Cadê? Eu não sei nem onde eu to, velho. Cinco quilômetros? Minha vida. Samu. Seu cu. Jamais será. Pegou.